Fala galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aqui vai ser o vídeo da tag do Quero Batalhar Que eu fui desafiado pelo Bore e pelo Dogão Elétrico E também fui citado no vídeo do Cris do Poké Blast Tube O canal de todo mundo que eu falar aqui no vídeo Vai tá aí na descrição pra vocês irem lá conferir Porque vale muito a pena A tag consiste em responder 7 perguntas sobre o Pokémon Do decorrer do ano, sobre o Pokémon esse ano Então eu vou ler aqui elas e dar a minha resposta pra vocês E no final eu tenho que indicar 3 canais Então já se prepara aí, se você for o indicado Já vai se preparando pra fazer o seu vídeo no seu canal E a gente continuar espalhando essa corrente Bom, eu provavelmente vou ser uma das primeiras pessoas a fazer um vídeo Sem ser um vlog, sem ter facecam Porque eu acho que o face review meu aqui no canal Tem que ser numa ocasião mais especial E não simplesmente uma tag E sim uma comemoração de alguma marca que o canal alcançar Então isso aí fica mais pra frente o face review aí Na hora certa a gente vai tá aí pra mostrar a cara Bom, então vamos começar A primeira pergunta é Qual foi sua parte favorita do aniversário de 20 anos da franquia? Bom, uma das coisas que eu mais fiquei louco quando eu vi Foi aquele trailer que apareceu o Red e o Blue em Sun Moon Quando começou a tocar aquela música, apareceu o rosto dos dois Eu pirei, sério, eu curti muito aquele trailer por causa daquilo Fiquei vendo aquela parte várias vezes E eu achei muito bacana mesmo Então, provavelmente a coisa que eu achei mais legal Foi o Red e o Blue em Sun Moon Mesmo que eles não apareçam muito Eles só servem pra ficar lá na Battle Tree Eu achei eles bem legais mesmo Então, essa é a minha resposta aí Red e Blue Fora a minha parte favorita do aniversário de 20 anos de Pokémon Qual foi seu personagem favorito em Sun Moon? Vamos ver Teve o Nanu O Nanu que eu achei bem legal, spoiler alert aqui pra frente Aqui ele era o Kahuna da terceira ilha Ele é bem legal, ele é um policial Ele já teve uma missão com o Looker 10 anos atrás Lá no tempo da história do jogo E eu achei ele um personagem bem interessante A personalidade dele também é bem legal Ele é meio antissocial, meio triste com a vida Mas eu achei ele legal como personagem no geral Então, acho que ele sim é meu personagem favorito de Pokémon Sun Moon Qual vídeo você ficou mais orgulhoso de ter feito? E qual você tá mais animado pra fazer no ano que vem, né? Em 2017 Bom, desse ano eu acho que foi o das descrições mais bizarras da Pokédex de Alola Porque foi uma ideia que eu tive de fazer, né? Aí eu fui lá, fiz O vídeo deu uma repercussão bem legal, né? Ele tá com mais de 400 visualizações atualmente Quando eu tô gravando esse vídeo Eu achei isso bem legal Eu não esperava que o vídeo fosse ser tão bom assim, né? Pegou mais de 40 likes Uma marca bem especial aqui no canal, né? Tipo, não é todo vídeo que consegue nem perto disso Então eu curti bastante E na época que eu fiz o vídeo Não tinha muito ainda desse estilo lá no YouTube em geral, né? Em relação a quem eu acompanho, né? De Pokertuber Tanto o BR quanto o gringo Nenhum deles, pelo que eu me lembro Já tinha feito algum vídeo sobre a descrição de Pokédex, né? Em relação a Alola Antigamente já tinham feito, né? Porque já sempre teve vídeos de descrição bizarra Mas sobre a Alola Eu só tinha visto agora Depois que eu já tinha postado meu vídeo Então eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros Pelo menos das pessoas que eu conheço Que fez um vídeo desse estilo E o que eu tô mais animado pra fazer o ano que vem? Bom, eu não sei, né? Na verdade Eu não planejo muita coisa pra frente Quando a ideia vem E eu acho que vale a pena Eu vou lá e começo a preparar o vídeo Já o mais rápido possível Pra ele sair Já na hora sim Porque eu tenho que estar com a ideia fresca na cabeça Pra ficar legal Então eu não costumo planejar coisas pra muito no futuro Então eu não tô animado pra nada no ano que vem Porque eu ainda não tenho nenhum tipo de plano em específico Qual o item mais legal de Pokémon que você conseguiu esse ano? Bom, a única coisa de Pokémon que eu consegui esse ano Foi na verdade o meu Pokémon Sun Então ele vai ter que entrar na resposta Porque é a única coisa mesmo E o jogo Eu fiquei hypado com o jogo o ano inteiro E o jogo é muito bom mesmo Eu curti bastante Então Mesmo se eu acho que eu tivesse ganhado outras coisas Eu acho que sem dúvidas o Pokémon Sun Foi o melhor item de Pokémon que eu ganhei esse ano Qual foi o melhor vídeo de Pokémon que você viu esse ano? Teve vários, né? Teve vários Mas um que eu achei bem interessante Foi a teoria do Locked Do fim de Pokémon Eu nem era inscrito no canal dele ainda Eu só tava lá olhando a box do YouTube Aí eu vi lá nos vídeos recomendados Uma thumbnail lá inscrito The End com Pikachu Inscrito lá Teoria Fim do Pokémon E o vídeo de 40 e poucos minutos Aí eu fiquei Hum Tenho que ver isso aí Isso deve ser muito bom E foi o que eu fiz Eu assisti E eu fiquei vidrado o vídeo inteiro Prestando atenção em tudo Foi muito legal Eu vi as outras partes também inteiras Vídeos de mais de uma hora E eu fiquei realmente muito entretido com a teoria E eu achei mais legal ainda Quando o próprio Locked fez O vídeo de debunk dele mesmo, né? Falando das próprias teorias Do que tava errado, né? Do que já tinha sido confirmado falso Eu achei isso bem legal Eu curti bastante, né? Ele ter feito um debunk dele mesmo Achei bem legal Vamos pra próxima pergunta O que seu público pode esperar ver em 2017 no seu canal? 2017 no meu canal? Vamos pensar Bom, como eu já falei Eu não tenho muitos planos para o futuro, né? Ainda Mas eu pretendo continuar com as coisas boas que eu já faço O que eu achava que vale a pena continuar Vai continuar Provavelmente os lá displays vão continuar Porque eu curto bastante fazer eles Os vídeos de curiosidade também Eu curto bastante Eu acho que eles vão continuar a aparecer, né? Provavelmente Tudo que for bom vai continuar E o que for ruim eu vou descartando aos poucos, né? Conforme eu vou vendo Que não vale a pena investir naquele tipo de conteúdo Então O que vocês esperem aí? Bom, tudo que tem aí E qualquer novidade que eu tiver Qualquer ideia que eu tiver de coisa nova Com certeza eu vou trazer Porque eu quero sempre melhorar esse canal aqui, né? Agora eu tô tendo muitas oportunidades, né? Consegui entrar pro clube dos Pokertubers Eu fui achado do nada lá Eu tava lá de boa Tranquilo Aí de novo os caras me chamam E eu vou lá, né? Muito feliz Eu fiquei realmente muito lisonjeado De poder fazer parte disso tudo Obrigado aí, Cris Que encontrou meu canal Me chamou Todo mundo aí Lá do clube Mas vamos pra última pergunta então, né? Para de agradecer aqui Que já foi o bastante, eu acho Recomende um canal Que o seu público Que acha que seu público vai adorar De preferência Com menos inscritos que você Bom O único canal que eu consegui pensar aqui Rapidamente assim Foi o canal do Tyre Stone, né? Que é um canal Que tem 90 e poucos inscritos, né? Daqui a pouco ele até chega no 100 Eu achei bem interessante o conteúdo dele, né? Eu conheci a maioria dos canais Que eu Que eu tô acompanhando agora De Pokémon Quando eu entrei pro Pro clube dos Pokertubers Então, né? Eu tô vendo bastante coisa nova aí E o dele eu achei bem bacana Uma qualidade bem excelente Eu curti bastante Tem umas séries lá bem legais Então vamos lá conferir O canal do Do Tyre Stone é muito legal Tá aí na descrição Todos os canais que eu falar Como eu já disse Então vamos lá na descrição Entra no canal de todo mundo E agora eu tenho que recomendar Recomendar não Agora tem que desafiar Barra indicar Qualquer coisa que você quiser chamar Três outros canais Pra fazer a tag Bom Eu não tenho muita gente Que eu falho assim Pra Pra recomendar Então vou falar a gente Que eu encontrei lá no Discord Nos Pokertubers Que tem canal Bom Eu vou desafiar O CianDragonBR O CianDragonBR O CianDragonBR O Dragonite Place Também lá Tá lá no Discord E Um inscrito meu aí Também Que é bem legal O CyberTW Ele tem um canalzinho lá Ele faz alguns vídeos Então se quiser fazer Pode fazer Todos vocês aí Se quiserem fazer Pode fazer Obviamente Todo mundo que estiver assistindo o vídeo Pode fazer Eu sei que ninguém faz Quando eu falo Ah todo mundo pode fazer A pessoa quer ser indicada Ela mesma Eu sei Eu me senti assim também Mas beleza Então Vocês três indicados aí Se quiserem fazer Pode fazer Se não quiser Não tem problema Eu não me importo É que eu só não achei Muita gente pra colocar Então eu coloquei Quem eu achei mais ativo lá Quem eu achei mais bacana Quem eu acho que merece Esse espaço aqui Pra eu poder falar aqui no vídeo também Então obrigado por te ter aqui Nessa aí Foi a tag do Quero batalhar Então Deixa o like Se gostou aí do vídeo Se inscreva no canal Se estiver me conhecendo agora E quiser continuar Acompanhando os vídeos aí do canal É isso aí galera Falou